a presença de cada um, dos que são de casa, dos visitantes, mas nós vamos fazer aqui mais um ato profético da vida da igreja, a igreja do Senhor sempre viveu de atos proféticos, de proclamações em fé e nós vamos fazer isso mais uma vez hoje, nós temos hoje um culto memorial, é para você nunca mais esquecer e para a gente não esquecer, porque a Bíblia fala para a gente não desprezar os marcos antigos, nós vamos hoje celebrar todos proclamando, então nós vamos descerrar aqui uma placa, eu vou pedir ao pastor e a pastora para tirarem aqui essa coberta e nós vamos ler aqui o que está escrito, glória a Deus. Essa placa ela celebra os 20 anos e tem aqui alguns textos da Bíblia que foram decretos para nós nesses 20 anos, foram coisas, palavras de Deus que nos acompanharam, então eu vou ler o que está escrito na placa e inclusive os textos bíblicos, está escrito assim, Belo Horizonte 12 de setembro de 2024, que é a data que nós comemoramos os 20 anos. Estamos plenamente certos de que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Buscamos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça Cristo. A igreja bem ajustada e consolidada pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesma em amor. Juntos, formamos uma comunidade de amor e cuidado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Somos escolhidos pelo Senhor para sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Filipenses 1, 6, Efésios 4, 13 a 16, Romanos 8, 28 a 29. Agora tem um fim aqui que eu queria falar e vocês repitam após mim, eu vou falar pausadamente, e cada pedaço, cada frase vocês repitam para a gente proclamar juntos. Ok? Então vamos lá. Nós, discípulos de Jesus Cristo, membros da comunidade cristã Projeto Adoradores, em Belo Horizonte, renovamos nossa aliança com Cristo e uns com os outros, até que Ele volte para amar, servir, proclamar o Evangelho e discipular vidas e famílias, frutificando para a glória de Deus. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, parabéns, eu proclamo isso para a sua vida. Amém? 20 anos de comunidade cristã, Projeto Adoradores, plantada em Belo Horizonte e para além. Amém? Parabéns a vocês todos e obrigado àqueles que nos ajudam de alguma forma. Nós sabemos que tem visitantes aqui, temos pastores orando conosco aqui, que são companheiros e parceiros de aliança. Glória a Deus. Vamos voltar todos para o auditório. Deus te abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.